Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Roblox, então acho que é minha mãe Oi pessoal, tudo bem? E pessoal, antes de começar o vídeo, vai deixando seu super like mafinho E se inscrevendo aqui no canal que a gente tá quase 600 mil Isso aí galerinha, por favor se inscreva pra ajudar a gente Pessoal, a gente precisa muito da ajuda de vocês Isso aí, mas então bora lá Bora galerinha, porque hoje eu emprestei o meu carro pra Nicole E ela quebrou, galerinha Eu ia consertar Ah, você ia consertar? E agora a gente tá numa oficina, pessoal Isso, estamos numa oficina E o que é esse aqui? Eu não sei, é uma pessoa aí, né? Ele também trouxe o seu carro, Nhi Gente, eu não sei como passa daqui, acho que tem que ativar esse daqui, né? Ativei, Nhi, beleza O que aconteceu, gente? Eu não vi nada de diferença, Nhi, cadê o nosso carro? Não sei, será que pode pisar nessas coisas pretas? Eu não vou nem pisar, né? Eu também não quero me arriscar, gente Vai que não, né, gente? Ué, moço Somente pessoa Oxi, mãe, olha isso A placa aqui, ó, somente pessoa Ixi, mas a gente é pessoa, né? A gente é pessoa, então tá tudo bem Ixi, a gente tem que escapar Gente, a gente foi levar, eu, né? Fui levar o carro pro concerto Aí esse cara aqui quer matar a gente É, a gente não fez nada, galera E agora ele tá atrás de mim Ai, meu Deus, que vídeo feio Gente, ele tem uns 2 metros 3 metros, 2 metros Eu sou uma menininha tão pequenininha Ixi, tá trancado Sai, sai, sai Tá trancado, tá trancado Gente, ele é muito feio Gente, me pegou, Ani Te pegou? Me pegou também Nossa Eu não sei onde que é isso A saída, né? Ah, mudou o meu avatar Tá, vai, vai, vai Eu vou atrás, encolhe Vai, 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 vai Aqui Vamos pra cá Moço, moço A gente tinha dinheiro pra te pagar, moço Não, moço, você é lindo, tá? Você é lindo Foi a minha filha que falou que você é feio Você é lindo Nunca vi uma pessoa tão bonita Oh, mentirosa Eu nunca minto Gente, será que a gente tá conseguindo escapar, Nicole? Ah, não sei, mãe Eu só tô, eu não sei Corre, corre Ele tá atrás de mim com uma ferramenta muito grande, né? Ali provavelmente não é, né, gente? Porque a gente pode tentar ir pra lá, né? Aham Ele tá atrás de você? Tá, tá atrás de mim Ai, não é aqui Não, a gente voltou pro começo, gente Ah, meu Deus, ele tá ali, meu Deus, ele tá aqui Corre, corre, ele vai me matar Eu vou tentar ir pra frente, mãe A gente não foi aqui Ah, verdade, galerinha Mas tá fechado, Nini Ah, é aqui mesmo, olha Ah, é aqui Perfeito, não era Ei Tem a vermelha, essa? Não sei Será que ele ativou alguma coisa? Ai, meu Deus O que foi? Mãe, olha aqui embaixo O quê? Olha embaixo Gente! Moço! Esse aí tem 4 metros Moço! Me desculpa, por favor, eu quero ir embora Credo, gente Credo, né? Tá, vamos ir pra cá Gente, tem um sinal de patinhas aqui, Nini Pois é, gente Eita, galera Será que a gente vai conseguir fugir, gente? Comentem aí FUJA! Isso! Vamos fugir! Beleza? Chegamos aqui Abre, Nicole Vai, empurrei E agora a gente tá no banheiro Pode ter a loira do banheiro É, cuidado Nossa, gente Eu morri de medo da loira do banheiro Ai, que susto Eu vou abrir todas as portas só pra confirmar Ai, olha isso aqui Tá tudo vermelho Vermelho não, verde? Nossa, alguém fez pum aqui bem fedido, hein? Foi, sério Tô até sentindo Ai, esgoto Que nojo Ai, que nojo Sempre tem um esgoto nos escapas É verdade, né, galera? Por quê? Porque eu tenho que soprar todo dia Aninha, você tá ficando verde Oi? Ah, você tá ficando verde Quê? Tô zoando Ah, tá Tô ficando doente, é isso? Um esgoto, né, galera? Beleza Passando aqui por essas armadilhas Ó, por enquanto tá ok, gente É Ele não apareceu mais Não tô verde nem nada, né, gente? Será que ele tá pegando outras pessoas, Ni? Uh, será? Será, galera? É, não sei Não sei também, Ni Ni, espere por mim Eu tô ficando com medo Ai, gente Mas que nojo Aqui tá um fedor Ih, Nicole Eu acho que você tá começando a ficar fedida Você que tá Ou é esse menino que tá fazendo pum Ah, esse menino aí Ele tá morrendo de medo, mãe É, eu acho que é ele Tá cheirando um cheirinho estranho Verdade Desde o dia que a gente conheceu ele, na verdade Acho que ele ia tomar banho, não É, pra cá Ó, tem uma fogueira aqui do nada Ih, pra quê? Porque tem essa fogueira, galera Mãe Sabe o que isso significa? Alguém acabou de acender essa fogueira Por causa que Que ela ainda tá ligada Ah, ligada não, né? Acesa Ligada Ixi É o mecânico, Ni Ué, mas o que que eu fiz? Oxi, mãe Ué Ah, eu ia pulando no espinho É Eu ia me matar aqui, né, gente? É, então Ai, meu Deus O que foi? Que que é isso? O que que é isso aqui? Nicole, espere por mim Por favor, Nicole Eu tô ficando com medo Eu tô escutando barulho Tem uma serra aqui Como é o nome disso aqui, gente? Ah, meu Deus Meu Deus, eu morri Cadê você? Pensei que ia dar tempo Nossa Mãe, meu corpinho despedaçado Eu vi, Ni Tá toda despedaçada Ô, judiação, galera Judiação de mim, né, mãe? Beleza Passei, Ni Cuidado, Nicole É, cuidado, mãe Vem devagar, Ni Que isso aí mata É, claro que mata Isso aí não é brincadeira, não É Vamos, vamos Prontinho Aí, beleza Beleza, galerinha Tá, deixa eu passar aqui Nossa Tem uns botões aqui pra gente apertar Nossa, o moço já tá aqui Ui, 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 ui Ah, espera aí Eu não cliquei no botão Ai, como que eu vou apertar Se ele já vem aqui Eu não cliquei no botão Gente, ele é assustador mesmo, galera Pois é Vai, 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 vai Eu vou muito rápido agora, gente Corre, 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 corre Apertei o Calma, calma Ai, gente, ele tá atrás Você apertou? Apertei dois E apertei dois Apertei três, três, três Ah, é, ele parou de ser mexendo Pronto Ai, meu Deus do céu Ai, não conseguiu me ligar Nicole, ele tá parado, ele tá parado Gente, você consegue ver ele parado, Nicole? Eu vi, ele tava parado Não, na verdade ele tá correndo atrás de mim agora Pronto Aê, conseguimos Ó, eu vou ser armadilha pra você ver ele Moço É, ele não tá aqui Moço Já foi embora, gente Ele já tava ali outro lugar Ele tá esperando a gente em outro lugar, Nhi Pois é, gente Ele teleporta, vocês viram Isso, ele é muito esperto, galerinha Mecânico esperto Sabia que não devia confiar nele, Nhi É, verdade Ele tava com aquela cara estranha Tá, agora Ah, tá A gente tem que clicar nos botões ali, ó Pra desativar os lasers No botão, na verdade, né Isso Beleza O que é isso? O que? Ah, meu Deus, você pegou uma caixa Você pegou uma caixa? Joga a caixa Ué, o que que O que que eu tenho que fazer com essa caixa, galera? Ah, só tá atrapalhando a minha visão Moço, eu não sei inglês Pronto, cliquei no botão Ué, era só eu clicar no botão? Tem que clicar em outro botão, gente Eu acho que tem que clicar em outro botão, Nhi Vamos jogar isso daqui É, isso Não Ah, Kini Tem umas caixas invisíveis Será que é pra colocar aqui? Ah, tem que colocar as caixas aqui Isso Beleza Ai, gente, como que a gente não sabia É porque a gente não tá lendo, né É Nem estamos lendo Beleza Falta mais uma, Nhi Ali Acho que agora a gente vai conseguir fugir Será que se você colocar eu consigo ver? Não Espera Pronto, eu coloquei Pronto, agora vamos lá Socorro, Nicole Tá pesada Espere por mim, Nhi Tá muito pesando Pronto Beleza Vamos lá Nossa, eu fiz isso aqui É que noite Ah, isso aqui é daquelas coisas que saem do carro, sabe? Gente, eu não acredito que isso ali tava parado E aí quando eu fui Ele... É, enganou o bobo Ele me enganou É, bem... De novo? Ah, não, gente De novo me enganou Eu não acredito, Nhi Ah, não vou mais ser enganada Passei, Nicole Ah, não Eu nunca mais vou ser enganada por você Eu tava rindo muito, Nhi Beleza Tá, vamos lá Espera aqui Nossa, eu quase morri, Nhi Espera Aí, pronto, pronto Espera Beleza, estamos juntas Ai, mudou Não, quase cair, gente Aê, pronto Aê, passei Ai, ainda tem mais Tem mais, Nicole Corre Cuidado, cuidado, Nicole Beleza Ai, será que aquele moço Vai aparecer pra gente, Nhi Não sei, mãe Espera aqui Será que vai aparecer outra coisa? Aê Uou Passamos Tá, agora vamos lá Por isso aqui Ué Mãe, o que você fez? Eu queria subir E fugir daqui É isso que eu queria, Nhi Ah, tá Ué Pra mim você ficou invisível passando Sério? Aham Nossa, passei invisível Vai, gente Corre, corre, Nicole Ele vai vir atrás da gente, Nhi Nossa, você passou pelos espinhos Pela máquina que corta a gente, galerinha Ui, é verdade Ui, ui, ui Ui, cadê o mecânico? Abrir Tá, vamos ver Olha o nosso carro aqui, Nicole Meu Deus, é o nosso carro O nosso carro O que que é pra mim fazer com isso? Abrir A gente tem que clicar aqui, ó Tá subindo Tá subindo coisas, Nicole Ué Pronto O que que você fez? Mãe, eu coloquei, eu consertei Ah, você consertou o carro? Eu cliquei ali e aí coloquei no carro Ah, sério? Ô moça, eu não sou mecânica Nem eu, não sei por que ele tá pedindo pra fazer isso Eu trouxe o carro pra você arrumar Senão eu não teria nem trazido o carro, né, gente? Isso, a gente tinha feito tudo sozinha Não teria gastado dinheiro e não teria morrido aqui E não teria me assustado É Ih, beleza, cheguei Gostei de pôr Nossa, pneu aqui, gente? Tem pneu? Pneu assassino, mãe, cuidado Cuidado, Nhi Nova série, pneus assassinos Pneus assassinos, mata a Nicole O que? Eu não Não, é pra você tomar cuidado Ai, meu Deus do céu Eu tô vendo os pneus caindo, gente Nossa, morri, Nhi Morreu? Morri Que triste Eu tô na frente Nhi, você não vai me esperar Tá, vou te esperar aqui na escada Gente, cuidado comigo Pneu? Vou te esperar, mãe Eu sabia que eu não devia confiar nessa mecânica Tava com a cara muito feia essa mecânica, Nhi Verdade, mãe, verdade Eu te espero, mãe Eu tô ficando presa, Nhi Eu te espero ou não? Eu acho melhor você ir embora Qualquer coisa, você chama a polícia, né? Não, é tipo assim Os filmes são tipo Não, eu não vou te deixar eu Tá bom, então? Né? Você nem voltou Nem olhou pra trás, né, gente? Tá bom, então Superação de milhões Oi Eu já cheguei Você achou? Que ia se ver livre de mim, Nicole? É Sim 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 Ó, tem lavas aqui, gente Beleza Ó, o moço da mecânica não voltou, galerinha É, então tá de boa, mãe Será, Nhi? Tá de boa Ou ele tá preparando uma armadilha pra gente, galera É, isso aqui foi uma armadilha Eu acho que ele tá preparando uma armadilha pra gente, Nhi Ué, pra onde que eu vou? Ah, pra cá Certeza Ah, não, gente O que foi? Ah, mãe, isso aí é difícil Cuidado Cadê você? Ah, isso aqui Muito difícil Beleza Ai, cuidado Passando, passando, beleza Ai, Nicole, eu não tô enxergando Eu sou cega Não, passa Passa, passa, passa E agora? Aqui, espera Passa, passa, passa Uh, espera Eu não vou passar agora Pra mim não ser trollada, gente É, né, gente Passa, passa, passa Passa Passa, passa, passa Ah, eu sabia que eu não devia confiar em você Ah, não Eu vou rir também Ô, Nhi Ai, Cris Ô, Nhi, o mecânico tá chegando, Nicole Gente, isso aqui é impossível Como que eu vou saber os lugares? Eu acho que tem que andar um pouco e parar, Nhi Pois é, vai Ah, vai, vai Conseguiu? Calma, não Tá, beleza Vai, anda rápido, anda rápido Ah, já sei Eu tenho uma tática Eu devia comprar alguma coisa com Robux Pra mim poder voar Um tapete mágico, sabe? Sei Ai, eu sabia que eu devia comprar, gente Se eu não conseguir, eu vou comprar Não, mãe Eu tenho uma É porque eu sou pró Eu vou passar Eu também sou pró Ah, tá muito pró Só que eu não quero fazer isso, Nicole Ah, é? Ah, ah, ué Não confio mais nesse ladinho Gente, eu morri com o tapete mágico, galera Ah, mãe, sério? Sério, até com o tapete mágico eu sou ruim Boa! Ui, ui, ui Passei, passei, mãe Consegui Eu cheguei primeiro Não, a gente chegou mais o tempo Gente, eu amei meu tapetinho mágico, galera Eu não passei no tapete mágico Ah, agora sim o mecânico vai vir Quando ele vir, vai vir Oh, meu Deus Eu caí lá no... Olha o que eu tenho Um tapete mágico Isso E sabe o que eu vou fazer? Eu vou voar Eu vou voar E o céu eu vou voar Achei, eu parei pro outro lado Uni Deu ruim Calma, na verdade não deu ruim, não Gente, comentam... Ai, minha... Eu morri Eu morri, Nicole Você me empurrou Ah, sério? É Ah, foi mal, Nicole Sorry Ah, sorry Ah, mãe, a gente tá pulando errado Eu sabia Oh, de novo Ah, mãe, pensei que tinha sido você que tinha empurrado Mas não era, não Ah, a culpa é sempre da mãe, né Não Ah, a gente não pode cair na grama É daqueles jogos que eu sempre militava, sabe De correr assim com tudo, né, gente Isso Chegamos Mentira Aleluia Conseguimos, galerinha Vamos lá, mãe Eu vou te salvar Sério, eu já cheguei Ai, minha Oi Eu vou te salvar Gente, foi muito fácil escapar desse mecânico Muito fácil, viu? Muito fácil, muito fácil Gente, eu tô me sentindo muito pró, galerinha Pró, pró, pró Ó, eu vou até voar no meu tapete mágico Ué, morri no final Como é que pode? Ah, mãe, morri no tapete mágico É É assim, né, gente Gente, eu amei muito esse jogo Se vocês gostaram Por favor, galerinha Mete o dedinho no like Por favor, se inscreva no canal Que a gente precisa muito da ajuda de vocês Pra chegar nos 600 mil inscritos, galerinha Isso aí Mas, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu super like mafinho E se inscrever aqui no canal Isso aí, galerinha Obrigada por assistir até aqui Beijo Beijo pra vocês Tchau 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 Tchau